Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 5 de setembro de 2020. Vamos às manchefes. Governo do Rio prorroga medidas restritivas até o dia 20 de setembro. Muita notícia aqui. Vícius Deverell no STJ e ministro, já o considera ex-governador. Muita notícia aqui. Autor de ataque ao Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi é preso na Rússia. Lembrando que este é o seu Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Pessoas, tenham livre e sagrado o direito de fazer a sua expressão. Descrivê-la sobre guardiões. Na coluna do servidor de Paloma Saveda, reforma da margem para desligamentos e perseguições políticas de critica parlamentar. Na coluna FEC, futebol, esporte e companhia. Clube brasileiro fecha a contratação do atacante Edinson Cavani, diz portal. Ainda na coluna FEC, livre no mercado, Thiago Neves estaria negociando o retorno ao Fluminense. Ainda na coluna FEC, brasileiro enfrenta o holandês no card principal do UFC. Ainda na coluna FEC, futebol, esporte e companhia. Flamengo anuncia que golei o Diego Alves, testou positivo para a Covid-19. Fogão busca tranquilidade na zona de rebaixamento glorioso. Luta neste sábado contra Retrospecto Ruim, no Itaquerão. Na coluna GASA, produção de A Fazenda, corta um dobrado com Jojo Tadinho. Gastão de gestão na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal do Dia. Ainda na coluna GASA, susto. Léo Dias toma choque ao vivo durante entrevista com Belut. É, da dupla Marcos e Belut. Ainda na coluna GASA, após a infecção por plástica, Tati Minerato diz que a minha dor, sirva de alerta. E ainda na coluna GASA, mulher de Lucas Lucco, mostra fotos de casamento com o cantor. Estava louca para compartilhar, diz Lorena nas redes sociais. E ainda na coluna GASA, quase loira, Anitta sensualiza de biquíni. Sou uma Barbie. Na coluna do Whatsapp, hoje, três notícias a ser desmentidas. A primeira. Justiça decide que Padre Robson é inocente de acusações de desízo na AFIP. A segunda notícia a ser desmentida. Secretaria de Educação de São Paulo retira termo anticristo de livros escolares. Ah, e mais uma notícia a ser desmentida no Whatsapp. Jorge Soros promete ajudar a Argentina na quarentena para prejudicar Bolsonaro. e a última já está com a piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Mãe começa agora. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente que se entende, que se ama. Isso, minha gente, a gente é pernambucana. A gente está junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. E você aí, é você aí, que está aí curtindo uma boa o Jornal André Mãe. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mãe crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também outras redes sociais. E com canais de comunicação. Um banho de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Amorim. Ficou canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Amorim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Governo do Rio prorroga medidas restritivas até o dia 20 de setembro. Decreto altera o funcionamento de shoppings e centros comerciais que passam a poder funcionar com dois terços de sua capacidade total, não apenas com 50%. O governador em exercício, Cláudio Castro, prorrogou até o dia 20 de setembro algumas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à prorrogação da Covid-19 no Estado. O decreto que foi publicado na edição extra do dia oficial desta sexta-feira altera o funcionamento de shoppings e centros comerciais que passam a poder funcionar com dois terços de sua capacidade total, não apenas com 50%. A decisão foi tomada com base nos dados científicos da evolução da pandemia e está alinhada com o que já estava autorizado na cidade do Rio, gerando maior segurança jurídica para os estabelecimentos comerciais da capital. Pelas próximas semanas, seguem suspensos a realização de eventos com a presença de público, como shows, além da permanência nas praias e lagoas. Ainda de acordo com o decreto, as aulas prevenciais nas redes públicas e privadas de ensino, inclusive nas unidades de ensino superior, continuam suspensas até o dia 13 de setembro. Os atos normativos que regulamentarão a retomada das aulas ficam a cargo da Secretaria de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação. Segue o obrigatório o uso de máscaras de proteção respiratória em espaços públicos, transportes públicos, estabelecimentos comerciais e repartições públicas estaduais. Está mantida ainda a recomendação às prefeituras fluminenses de reabertura gradual de setores do comércio e da indústria, de acordo com especificações de cada cidade em horários específicos para evitar aglomerações. Os municípios têm autonomia para manter suas determinações e regras. Veículos rodoviários. Outro decreto que trata dos transportes intermunicipais de passageiros também foi publicado na exceção extra de jato especial desta sexta-feira. A nova medida diz respeito apenas aos ônibus do tipo rodoviário, uma porta que opera entre a região metropolitana e o interior do estado. A ocupação desses veículos fica limitada, o número de assentos disponíveis e não mais 60% de ocupação, sendo proibido o transporte de passageiros em pé. Bandeira amarela. De acordo com o painel de indicadores sobre a pandemia de coronavírus no estado, divulgado na quinta-feira pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 entre as nove regiões, nas quais o estado é dividido sete e são classificadas como bandeira amarela e indicativos de risco baixo para a doença. São elas, metropolitana 1 e 2, médio paraíba, centro-sul, Baixa da Litorânea, Norte e Serrana. Juntas, elas abrangem cerca de 96% da população. No último mapa de risco, publicado em 19 de agosto, 92% da população viviam em regiões classificadas como tendo baixo risco. A mudança se deu com a evolução das regiões médio paraíba e centro-sul para a bandeira amarela de baixo risco. Antes, as duas regiões estavam classificadas como risco moderado, mas apresentaram diminuição significativa em óbitos. E no caso da região médio paraíba, também indicados. Em contrapartida, as regiões no Oeste e Baía da Ilha Grande voltaram a apresentar risco moderado. No entanto, as duas regiões juntas representam menos de 4% da população do estado, em decreto publicado na edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira, dia 4 de setembro. Vícius deve virar réu no Superior Tribunal de Justiça e ministro já o considera ex-governador. Denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal aponta crime de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro praticados pelo governador. O julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que confirmou o afastamento de Wilson Pitzer, do PSC, do Governo do Estado, indica a tendência do colegiado de colocar ex-juiz federal no Banco dos Réus. A avaliação é de ministros do próprio STJ e de aliados do governador afastado, ouviu-se reservadamente nesta quinta-feira. De acordo com eles, até o final do ano, se o processo do impeachment contra o governador da Assembleia Legislativa, a LERJ, não for concluído, a denúncia apresentada contra vício pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro deve ser aceita. Após a derrota no STJ, que afastou o governador do cargo, os advogados de vício devem acionar nos próximos dias o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, para tentar reconduzi-lo ao Governo do Estado. Uma revela volta no caso, no entanto, é considerada improvável. Em caso de cassação pela LERJ, vício perderia fogo privilegiado e a ação penal a ser aberta após um eventual recebimento da denúncia tramitária, ou melhor, tramitária na primeira instância. Segundo o ministro do tribunal, o ex-juiz já é ex-governador. Defesa Vítica apresentou ontem sua defesa, quer dizer, ontem não, minto, na quinta-feira sua defesa à LERJ, alegou que o processo de impeachment é uma ação política para derrubá-lo e faz parte de um movimento mais amplo, que também teria como alvo outros mandatários estaduais. O documento de 41 páginas, protocolado na casa por seus advogados, cita os chefes dos executivos estaduais de Santa Catarina, Amazonas, que também foram alvo de processos de impeachment. Os advogados argumentaram que a peça não tem base jurídica para prosseguir. Eles alegam perda de objeto e ausência de provas. Não há, em suma, provas contra o governador e seu afastamento provisório se deu por razões processuais, de forma assodada e antes mesmo do indispensável exercício do direito de defesa. Dependeram. Rito Por causa da decisão de afastamento confirmada pela cor especial da STJ na quarta-feira, vício deverá ficar longe do cargo por pelo menos seis meses. Com a defesa entregue à comissão da ALERJ, que analisa o pedido de impeachment, a tendência é que o relatório final do colegiado fique pronto nas próximas semanas. O prazo legal é de cinco sessões. A contagem foi iniciada nesta quinta. Para aprovação do impeachment, é necessário número mínimo de 47 votos, ou seja, dois terços do total de 70 parlamentares. Se vício for derrotado na votação, forma-se um tribunal misto, composto por deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, para julgar o governador afastado por decisão do legislativo. Em caso de condenação neste tribunal, vício perde definitivamente o cargo e fica ineligível por oito anos. Autor de ataque ao Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi, é preso na Rússia. Integralista estava foragido em Moscou desde o dia 29 de dezembro, poucos dias após o ataque, à sede da produtora. Eduardo Fauzi, o integralista que atacou a sede da produtora Porta dos Fundos, em Botafogo, na zona sul do Rio, na véspera do Natal de 2019, foi preso pela Interpol em Moscou, na Rússia, nesta sexta-feira. Ele havia fugido para a Rússia, onde moram sua namorada e filho, no dia 29 de dezembro, pouco após o ataque, que foi motivado por um especial de Natal feito pelos comediantes, em que Jesus é arretratado como gay. O Ministério da Justiça já está ciente de sua prisão e providenciando os trâmites para a sua extradição de volta ao Brasil. Em nota divulgada à imprensa, a defesa de Fauzi afirmou que não se trata de prisão, e sim de uma apreensão realizada pelas autoridades russas, visando a averiguação da situação dele. E disse ainda que não há confirmação sobre o procedimento de extradição pelas autoridades brasileiras. seguem a nota completa abaixo. O escritório ROR, Advocacia Criminal, com sede em Santa Catarina, responsável pela defesa de Eduardo Fausto Serquise, informa que está acompanhando os trâmites do processo movido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que, no tocante às informações de que Eduardo estaria preso, ressaltamos que não se trata de prisão, e sim de uma apreensão realizada pelas autoridades russas, visando a averiguação da situação dele. Não há confirmação sobre o procedimento de extradição pelas autoridades brasileiras. Por fim, ressaltamos que a pendente, a análise de pedido de habeas corpus criminal, visando a segurar a integral liberdade de Eduardo, junto ao Tribunal de Justiça, em Brasília, Distrito Federal. Por outro lado, a defesa lamenta a morosidade na conclusão das investigações, não se sustentando o decreto prisional, por total ausência de provas sobre a justa causa penal. Advogados. Doutores. Bruno Ribeiro da Silva, Diego Rossi Moretti e Jonas de Oliveira. Já a produtora Porta dos Fundos informou que espera que essa prisão venha a acelerar a identificação e a punição dos outros quatro procurados pelo ataque à sede do grupo. Acabar com a impunidade é extremamente necessário para a construção de uma sociedade mais justa, dizia a nota. Peço. Pessoas têm o livre e sagrado direito de fazer a sua expressão, diz Crivella sobre o Guardiões. Funcionais públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro foram usados como seguranças para impedir que a população e a imprensa entrassem em hospitais da cidade e realizassem denúncias sobre os problemas dos locais. O prefeito Marcel Crivella fez um pronunciamento nesta sexta-feira após a Câmara de Vereadores do Rio não abriu o processo de impeachment. Durante o discurso, que não teve espaço para perguntas de jornalistas, Crivella criticou as instigações sobre uma possível prática de crimes que teriam sido cometidos pelo prefeito com a montagem e manutenção de um serviço legal na porta dos hospitais municipais. A partir do momento dessa reportagem, em poucos minutos, em poucas horas, estava pronta uma representação. Uma representação feita por uma delegada que leva uma juíza de plantão que ouve o Ministério Público e decide na mesma hora. Depois há um questionamento do cartório e a juíza decide na mesma hora. Medidas duras de impacto, porque tratava-se de busca e apreensão, de quebra de sigilo e coisa ao tipo, e eu pergunto, essas coisas podem ser feitas em plantão, declarou o prefeito. No fim do pronunciamento, o prefeito comentou em um questionamento sobre a participação de seu assessor, Marcos Luciano, nos grupos usados pelos guardiões. O que ocorre é que essas pessoas tenham o livre e sagrado direito de fazer a sua expressão, finalizou. Guardiões escreveu, funcionais públicos da Prefeitura do Rio foram usados como segurança para impedir que a população e a imprensa entrassem em hospitais na cidade e realizassem as denúncias sobre os problemas do local ou dos locais. As informações foram divulgadas na segunda-feira, em reportagem da RJ12 e da TV Globo. Segundo a denúncia, os funcionários da Prefeitura, sob a orientação do gabinete do prefeito Marcelo Privela, fazem plantão na frente das unidades de saúde e atuam como segurança. A organização do esquema conta com escas reais, horários rígidos e até ameaças de desligamento dos servidores que descumprirem as ordens. Com muita hostilidade, funcionários fazem ameaças e impedem jornalistas de realizarem reportagens sobre a saúde pública do município. A população que também denunciava os problemas da saúde no município foram hostilizadas pelos servidores. Na coluna dos servidores de Palma Saavedra, a reforma dá margem para desligamentos e perseguições políticas. Critica parlamentar. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, deputado Israel Batista, faz coro com representantes do setor e diz que PEC abre caminho para a precarização dos serviços públicos. Mal chegou ao Congresso Nacional nesta quinta-feira e a PEC da reforma administrativa já está causando reação de várias categorias do serviço público e de parlamentares. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, com a DCF, emitiu nota, lamentando o texto. Segundo a entidade, a proposta abre caminho para a precarização do setor e desvalorização do funcionalismo, ao acabar com a instabilidade e vários benefícios, como licença-prêmio. Quer envoltar ao passado, quando a prioridade não é dar ênfase a concursados e a manutenção de serviços públicos de qualidade, declarou o secretário da Congicef, Sérgio Ronaldo da Silva. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, deputado federal Israel Batista, do PV do Instituto Federal, faz cor com esse discurso. A reforma administrativa apresentada pela equipe econômica e a precarização do serviço público no Brasil chega em péssima hora. Justamente quando os servidores estão na linha de frente de combate à pandemia do coronavírus e chega sem qualquer diálogo, é importante dizer. O que vemos é uma medida que, na prática, acaba com o regime jurídico único, que prevê a estabilidade e dá margem para desligamentos e perseguições políticas, analisa Batista. Categorias dos Estados vão se mobilizar. Vale lembrar que o projeto alcança servidores estaduais e municipais, que também pretendem se mobilizar para frear o avanço do projeto no Congresso. O Fórum Permanente dos Servidores Públicos Estaduais, FOSPERG, que reúne diversas categorias do Rio, argumenta que não se trata de melhorar o serviço público. É, na verdade, o uso oportunista do combate aos privilégios de alguns poucos para enfraquecer ainda mais o Estado brasileiro. Engana-se quem pensa que o objetivo é atender a sociedade como um todo. Se fosse o caso, a proposta não viria de um banqueiro, diz o Grupo Inota. As categorias do funcionalismo fulminense alegam ainda que a sociedade seja prejudicada, principalmente com o fim da estabilidade, que podem ensejar perseguições políticas. O cidadão mais humilde, que precisa de hospital e escola, acha que vai ser bom para ele? Sem servidor público, não há prestação de serviço público a quem precisa. Os países com mais qualidade de vida são os que oferecem serviços públicos à população, com servidor valorizado e sem atender os interesses do governo de ocasião. Por isso existe a instabilidade. Pontua o FOSPERG. Clube Brasileiro fecha a contratação do atacante Aaron Sankavani, diz Portal. O uruguai deixou o PSG nos últimos meses e deve desembarcar no Brasil na próxima segunda-feira. O Grêmio tem um grande reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal Esporte News Mundo, o atacante uruguai, Aaron Sankavani, acertou com o clube gaúcho e desembarca em Porto Alegre na próxima segunda-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato de dois anos. Após deixar o Parque São Germão no meio do ano, Cavani esteve na mira do Benfica a pedido de Jorge Jesus, mas a negociação não avançou. O uruguaio receberá 2,5 milhões de dólares por ano de salário, cerca de 14 milhões de reais anuais, além de bons por metas alcançadas. A proposta animou o jogador diante de outras ofertas. Revelado pelo Danubio, do Uruguai, o jogador atuou na Europa pela primeira vez, vestindo a camisa do Palermo, da Itália. Após destaque no time italiano, foi contratado pelo Napoli, onde brilhou ainda mais. Desde 2013, defendiu o Paris Saint-Germain, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube. Livre no mercado, Thiago Neves estaria negociando o retorno ao Fluminense. Meia de 35 anos, teve o contrato rescindido pelo Grêmio nesta sexta-feira. Horas depois de ter o contrato rescindido pelo Grêmio, o meia Thiago Neves já está negociando com outro clube. De acordo com a Fox Sports, o jogador estaria de malas pontas para retornar ao Rio de Janeiro, para defender o Fluminense. O veículo afirma que a negociação já está perto de ser sacramentada. Thiago Neves acertou com o Grêmio no início da temporada. No entanto, não teve muitas oportunidades na equipe de Renato Gaúcho. O clube gaúcho rescindiu com o atleta por conta de uma cláusula contratual que obrigaria o Grêmio a renovar com o Meia, além do aumento de salário caso o jogador entrasse em campo por mais três jogos. Aos 35 anos, Thiago soma passagens por grandes clubes do Brasil, como Flamengo e Cruzeiro. No Fluminense, o jogador teve boa trajetória, conquistando os títulos da Copa do Brasil em 2007, Brasileirão e Caioca em 2012. Nas laranjeiras, vestiu a camisa do clube por 174 partidas e anotou 50 gols. Brasileiro enfrenta holandês no card principal do UFC. Augusto Sakai foi revelado no programa Contender Series do UFC. O programa Contender Series do UFC, exibido pelo combate e atualmente na quarta temporada, tem como objetivo descobrir talentos para a organização. Revelado pelo programa e contratado pelo UFC em 2018, o brasileiro Augusto Sakai tem pela frente neste sábado, dia 5, um dos maiores desafios da carreira. Ele enfrentou o holandês a listar Overem na luta principal do UFC Overem versus Sakai. O evento em Las Vegas, nos Estados Unidos, conta com a presença de mais cinco brasileiros e tem transmissão ao vivo do combate às 6h40 da tarde. Rods Lima, que era Rodsantas, né? Na época da Rádio Cidade e outras rádios, né? Como na época Beat 98, né? Que hoje é a Rádio Globo, né? Aqui no Rio de Janeiro. Hoje se chama Rods Lima. Rods Lima e Luciano Andrade comandam o aquecimento do combate, a transmissão do card preliminar. No principal, a narração é de André Azevedo e os comentários de Ana Issa. É daqueles eventos que parecem ser no Brasil, porque são muitos brasileiros no card. Teremos lutadores com boas vitórias no ano e algumas promessas. Na luta principal, uma vitória pode colocar o Sakai perto de uma disputa de cinturão, analisa Ana Issa. O Sport TV 2 e o combate.com também exibem ao vivo as duas primeiras lutas da noite. Embalado após quatro vitórias consecutivas, o Paranaense Sakai, nono no ranking da divisão dos pesados, até 120,2 quilos, encara o ex-campeão Overem, que vem de vitória sobre o Walt Harris em maio. O Paranaense, Michel Pereira, enfrenta o russo Zelin Imadaev, após duas derrotas seguidas, na divisão dos meio-médios, até 77,1 quilos. Para fechar a participação brasileira no card principal, o Paulista Tiago Moisés, também revelado no Container Series, tem pela frente o americano Jalen Turner, pela categoria peso leve, até 70,3 quilos. Mais três brasileiros entram em ação no card preliminar. André Sergi Pano, que apesar de mineiro ganhou apelido na infância, sobe pela primeira vez no octógono em 2020, diante do bolonês Bartosz Fabinski. Oitava no ranking da categoria peso mosca, até 56,7 quilos, a brasileira Viviane Araújo, em casa americana Montana de La Rosa, que venceu cinco das seis últimas lutas. O Paulista Marcos Pezão enfrenta o invicto moldável, o Alexandre Romanov, que faz sua estreia no UFC. O UFC, que é o caso principal, quer dizer, no peso pesado é Overem versus Augusto Sakai. No caso preliminar, peso galo, Cole Smith versus Hunter Azurin, ou Azur. Peso pesado, Alexander Romanov versus Marcos Pezão. Peso mosca, peso pesado, Peso mosca, Viviane Araújo versus Montana de La Rosa. Peso médio, André Sergipano versus Pastós Fabinski. Carro principal, peso leve, Tiago Moisés versus Jane Turner. Peso pena, Brian Kelleher versus Kevin Natividad. Peso meio médio, Michel Pereira versus Céline Imadaev. Peso médio, pesado, Ovin Sampre versus Alonso Manifield. E o peso pesado, Alistair Overem versus Augusto Sakai. Flamengo anuncia que goleiro Diego Alves testou positivo para a Covid-19. Lesionado, o jogador já havia desfalcado o rubro negro contra o Bahia. O goleiro Diego Alves testou positivo para a Covid-19. Em seu perfil oficial do Twitter, o rubro negro divulgou que o jogador foi afastado do contrato com o elenco e colocado em quarentena. O atleta não enfrentou o Bahia por conta de uma lesão. Na partida contra o time baiano, o rubro negro não contou com a presença de César, reserva direto de Diego Alves, porque o jogador também testou positivo para a Covid-19. Com isso, o jovem Gabriel Batista deverá ser novamente o goleiro do Flamengo contra o Fortaleza. A equipe comandada por Dome enfrenta o clube ciarense neste sábado pelo brasileiro. O duelo vai acontecer na Cana às 5 horas da tarde. Fogão busca tranquilidade. Na zona de rebaixamento, Glorioso luta neste sábado contra retrospecto ruim no Itaquerão. Depois de entrar na zona de rebaixamento, o Botafogo enfrenta neste sábado às 7 horas da noite. O Corinthians passa a sair da degola neste início de campeonato brasileiro. E para se afastar do perigo nesta rodada, o Alves Neu precisa quebrar o incômodo tabu. Nunca venceu o time paulista no Itaquerão. Agora é neoquímica arena. O retrospecto no palco do jogo deste sábado é de 4 derrotas e 1 empate. Em 2014, ano de inauguração do estádio. Desde então, a equipe só não atuou no local em 2015, quando estava na Série B, e perdeu em todas as vezes que visitou o Corinthians. Para animar a torcida alvinegra em busca da segunda vitória no Brasileiro e do fim do tabu, o Timão viu sua pior fase desde a inauguração da arena. Depois de tomar dois títulos nacionais no período, a crise financeira chegou ao clube paulista, que também começou mal a competição. A distância entre as duas equipes é de apenas um ponto, embora o Corinthians seja no ano colocado e o Botafogo, 17º. O primeiro do Z4. Esperança de gols, o Marfinense Salmo no Calu, deve ser titular mais uma vez no time de Paulo Alto Oio. Após a boa estreia contra o Coritiba, apesar do 0x0, o atacante está a companhia de Luiz Henrique e Pedro Raul, ou Matheus Babi, no setor ofensivo. Série de pedreiras. O duelo com o Corinthians é só o início de uma sequência complicada para o Botafogo no Brasileiro. Nas rodadas seguintes, a equipe em cara ao Atlético-Anaense, fora de casa, o Vasco é em casa no Engenhão e o Santos também em casa no Engenhão. Justamente quando mais precisa de bons resultados para dar um salto na tabela e ganhar tranquilidade para a sequência do trabalho de Paulo Alto Oio. Eu falo Engenhão, mas na verdade o estádio é Newton Santos, tá gente? Que é o estádio Botafogo. Mas a partida deste sábado vai ser na Neoquímica Arena. Conheci também como está aqui, lá em São Paulo. Produção de A Fazenda Corta um dobrado com Jojo Tadinho. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, Franqueira está sempre doida por uma cervejinha a mais do que é emitido no pré-confinamento. O repetir é a manchete. Produção de A Fazenda Corta um dobrado com Jojo Tadinho. A Fazenda estreia no próximo dia 8 e esta coluna descobriu que a produção de Elite da Record está cortando um dobrado com a Jojo Tadinho no pré-confinamento do hotel em São Paulo. É que a cantora está doida por uma cervejinha além da cota estipulada pela produção. Susto Léo Dias toma choque ao vivo durante entrevista com Beluti. Jornalista estava comandando o programa que apresenta na Rádio Jovem Pan. Entrevistos acontecem, ainda mais quando se trata de um programa ao vivo. Na última quinta-feira, dia 3, o jornalista Léo Dias estava ao vivo no Panflix, serviço de streaming da Rádio Jovem Pan, e entrevistava o sertanejo Beluti quando levou um baita choque. A entrevista estava sendo à distância e com participação da parceira de Léo Dias no programa Lígia Mendes que apresenta o tripotando ao lado de um apresentador que agora esqueci o nome pela Rede TV. Beluti estava em... Ah, lembrei. Franklin Davi. Lembrei agora. Franklin Davi. Beluti estava em sua casa. Lígia no estúdio da Jovem Pan e Léo ao ar livre em uma área com uma piscina ao fundo. O cantor estava respondendo uma pergunta quando Léo Dias começou a fazer caretas de dor e a se remexer. O jornalista estava sem som, mas foi possível ler nos lábios dele as palavras Ai, choque! E alguns outros palavrões. Acho que o Léo Dias tomou um choque. A gente vai ver o que é. Porque o Léo Dias não pode tomar um choque. A gente precisa dele para viver. Falou Lígia antes de tentar continuar o programa normalmente. Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho um jornal cheio de notícias até o fim. Estamos agora na coluna Gaza. Após a infecção por plástica Tati Minerato diz que a minha dor sirva de alerta. Ela teve problemas de cicatrização após uma cirurgia para trocar o silicone. A modelo Tatiana Minerato conhecida também como Tati Minerato passou por um susto após ter uma infecção e problemas de cicatrização ao fazer uma cirurgia plástica para trocar os silicone dos seios. Após sentir muito medo e muita dor ela contou a irmã da Ana Paula Minerato contou que passou a enxergar a vaidade de forma diferente e agora acredita que é melhor trabalhar o amor próprio a tentar fazer loucuras para mudar o corpo. Aprendi muito que Deus me usa de instrumento para que toda a minha dor sofrimento e exposição sirva de alerta para que outras mulheres não sofram o que eu sofri. Que antes da busca pela beleza externa a gente possa enxergar a nossa real beleza a nossa essência e amor próprio porque o que temos de diferente é o que temos de mais bonito afirmou Tati Minerato em entrevista da revista Quem. Além de trocar o silicone a modelo também fez uma lipoaspiração por ter engordado 4kg devido a infecção e a dificuldade de cicatrização que teve em decorrência dos procedimentos ela precisou ficar internada. Eu troquei as próteses de silicone de 500ml para 650ml e aproveitei para fazer um microlipo nas costas. Depois de alguns dias da cirurgia os pontos se abriram e começou um processo inflamatório. imediatamente corri no consultório para estruturar o corte e comecei um ciclo de medicação oral que não adiantou. Tive muita dor e febre de 39 graus por isso minha mãe correu comigo para o pronto-socorro. A internação fez Tati repensar na vida e ela confessa que temer a morte. Chorei muito rezei todos os dias me senti muito culpada por ter me colocado nessa situação porque quis fazer a cirurgia mas não esperava que ia acontecer tudo isso. Fiquei desesperada ao saber da inflamação. Quando cheguei ao pronto-socorro a maior preocupação dos médicos era que eu entrasse em sepsis ou inflamação generalizada. Explicou a modelo. Muito bem. Mulher de Lucas Lucco mostra fotos de casamento com o cantor. Estava louca para compartilhar disse Lorena nas redes sociais. Lucas Lucco e sua mulher Lorena Carvalho postaram nas redes sociais nesta sexta-feira fotos de seu casamento. A cerimônia estava marcada para dezembro do ano passado e foi adiada após Lorena sofrer um aborto espontâneo. O casamento no entanto foi realizado no dia 27 de agosto deste ano em Uberlândia Minas Gerais na região Triângulo Mineiro. Estava louca para compartilhar isso. Alguns dias fizemos um jantar em casa para os nossos pais e concretizamos essa vontade que tínhamos há um tempo de fazer nosso casamento disse Lorena nos stories do Instagram. Vamos deixar a celebração para quando for possível quando a pandemia passar quando a gente puder se abraçar celebrar estou muito feliz sentimos falta das nossas avós e do restante da nossa família mas ficamos felizes em concluir mais uma etapa da nossa vida acrescentou. E agora uma notícia da cantora Anitta Quasiloura Anitta sensualiza de biquíni sou a Barbie cantora postou fotos nas redes sociais A cantora Anitta postou no Instagram algumas fotos em que aparece sensualizando de biquíni e exibindo seu novo visual Ela fez meshas nos cabelos e está praticamente loira Sou a Barbie Girl se você quer ser meu escreveu na legenda das imagens fazendo referência à música Sou a Barbie Girl da Kelly Keane que na verdade é uma versão da música da dupla Aqua que fez sucesso nos anos 90 com a música Barbie Girl A primeira notícia é ser desmentida no WhatsApp Justiça decide que Padre Robson é inocente de acusações de desvios na AFIP que é a Associação Filhos do Pai Eterno Nota da AFIP de 2020 mostra que Justiça decidiu inocentar Padre Robson de acusações de desvio de dinheiro de doações de fiéis na Associação Nas últimas semanas uma investigação do Ministério Público colocou o nome do Padre Robson de Ordeira de Goiás na boca do povo e não foi por um bom motivo De acordo com investigações das autoridades Padre Robson é suspeito de ter desviado mais de 120 milhões reais de doações fiéis e comprado bens e imóveis de luxo Nas redes sociais uma suposta nota da Associação Filhos do Pai Eterno AFIP sobre o caso começou a ser compartilhada e causou burburinho entre alguns fiéis Segundo a declaração assim que Padre Robson foi vítima de extorsão acionou a polícia A nota ainda destaca que a entrega de dinheiro nesse episódio teria sido supervisionada pela polícia e a AFIP não teve nenhum prejuízo financeiro uma vez que o dinheiro foi devolvido O comunicado ainda cita que as mensagens usadas na extorsão são falsas A partir daí muita gente começou a achar que Padre Robson teria sido inocentado das acusações de desvio de dinheiro e doações fiéis De acordo com uma publicação a justiça teria apurado os fatos e decidido pela inocência do eclesiástico Segundo as postagens do Ministério Público teria descoberto que as assinaturas do Padre Robson teriam sido falsificadas e a nota da AFIP mostraria o desfecho do caso Confira São três versões A primeira Quantos para julgar mas verdade prevalece nosso Padre é inocente Tabar boca dos próprios católicos quem crucificar Padre Robson Segunda versão Justiça pura e Padre Robson é inocente E agora? Vão pedir perdão pelas acusações? Com a palavra a senhora Rede Globo e pessoas que destilaram seu veneno na rede E agora? Terceira versão Agora sim manifesta o Padre é inocente a justiça foi feita quem julgou o Padre se confesse e peça perdão a Deus a verdade sempre prevalece Agora vamos falar a verdade Será que a justiça decidiu que o Padre Robson é inocente de acusações de desvios na AFIP a Associação Filhos do Pai Eterno a informação animos fiéis que apostavam na inocência do Padre Robson A curiosidade sobre o caso foi tamanha que as publicações no Youtube e no Facebook já registraram mais de 90 mil visualizações e 7 mil interações apesar de muita gente ter chegado a conclusão de que Padre Robson foi inocentado a verdade é que a história é falsa para que você entenda vamos relembrar o caso no dia 21 de agosto de 2020 o Ministério Público deflagrou a Operação Vendilhões o nome faz alusão a passagem da Bíblia onde Jesus expulsa os cambistas inescrupulosos do Templo de Jerusalém no episódio conhecido como Limpeza do Templo contra o Padre Robson o então presidente da Associação Filhos do Pai Eterno AFIP o Ministério Público investiga supostos desvios de dinheiro de doações fiéis de acordo com informações das autoridades a AFIP teria movimentado cerca de 2 bilhões de reais na última década o Ministério Público investiga o desvio de 120 milhões de reais de doações fiéis para a compra de bens e imóveis luxuosos não ligados a atividades religiosas após a deflagração da operação Padre Robson pediu o afastamento de suas atividades e até o momento segue afastado de suas funções segundo informações mais recentes o Ministério Público teria suspeitas de que a AFIP criada pelo Padre Robson usaria postos de combustíveis para lavar dinheiro além disso o Ministério Público também investiga o paramento irregular de servidores públicos para destruir arquivos comprometedores como é possível ver o caso segue a investigação e até o momento Padre Robson não foi indiciado e muito menos inocentado ou seja tudo está em aberto na realidade a nota da AFIP que está circulando não é nova e não tem nada a ver com as acusações recentes o comunicado foi publicado no dia 14 de março de 2019 a nota fazia menção a outro caso onde Padre Robson não é acusado mas sim vítima em 2017 uma quadril invadiu o celular e o computador pessoal do Eclesiástico exigiu dinheiro para que fotos e mensagens pessoais do Padre não fossem divulgadas a quadrilha conseguiu extorquir cerca de 2 milhões de reais do sacerdote 5 pessoas acabaram presas em 2019 a nota em questão apontava que a emprego do dinheiro foi feita sob monitoramento da Polícia Civil de Goiás que a polícia apontou que as mensagens usadas pelos hackers foram na realidade forjadas e que os criminosos acabaram condenados vale ressaltar que a operação Benjilhões se iniciou logo após o caso quando investigações policiais identificaram irregularidades em movimentações financeiras da AFIP durante pagamentos do Padre Robson aos hackers de acordo com o Ministério Público apesar da AFIP garantir que não teve prejuízo financeiro e todo o dinheiro ter sido devolvido à instituição investigações mostram que quase metade do dinheiro não foi recuperado em resumo a história a história que diz que o Padre Robson foi inocentado nas oculações de desvio de dinheiro na AFIP é falsa a nota usada como base para a história na verdade é antiga e faz menção a outro caso o comunicado foi publicado no dia 14 de março de 2019 e falava sobre o caso onde o Padre Robson foi extorquido por hackers vale ressaltar que as investigações do Ministério Público seguem a todo vapor e até o momento o Padre Robson ainda não foi condenado e muito menos inocentado no momento o sacerdote é considerado suspeito ou seja antes de tomar qualquer decisão é de bom grado esperar realmente a decisão da justiça outra notícia a ser desmentida Secretaria de Educação de São Paulo retira termo antes de Cristo de livros escolares Secretaria de Educação de São Paulo aboliu menção aéreo cristã em livros didáticos para excluir o termo anticristo do material didático o ano de 2020 não está sendo fácil estamos entrando no mês de setembro e até o momento já vivemos uma pandemia a passagem de um ciclone bomba enchentes em diversas cidades uma ameaça de chuva de gafanhotos e no mesmo ócio e se alguém ainda tinha esperança de que as coisas poderiam melhorar saiba que ainda temos uma eleição pela frente neste ano as eleições municipais de 2020 vão ocorrendo dia 15 de novembro de 2020 a propaganda eleitoral está liberada a partir do dia 27 de setembro de 2020 mas no mundo das fake news parece que o período eleitoral já começou de acordo com uma história que está sendo compartilhada nas redes sociais a Secretaria de Educação de São Paulo teria abolido a menção maior cristã nos livros didáticos segundo a publicação a Secretaria decidiu substituir os termos a ser antes de Cristo e de ser depois de Cristo pelos termos a é ser antes da era comum e é ser era comum ainda de acordo com a publicação o movimento visa excluir Cristo da história e mostraria uma posição ideológica e não científica da Secretaria de Educação de São Paulo confira são três versões a primeira absurdo Secretaria de Educação do Estado de São Paulo decide abolir a menção a é cristã no material didático quer excluir Cristo da história segunda versão atenção Ministério da Educação MEC Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Educação do Estado de São Paulo fazendo revisionismo histórico terceira versão aí é um texto que absurdo revoltante Deus tem que tomar conta a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo substituir as referências AC antes de Cristo e DC depois de Cristo por AEC antes da EEC comum e EC é a comum a ligação é que essa referência de Cristo é de origem cristã e existem outras regiões não cristãs e há também os ateus que os pastores padres pais e mães tomem uma atitude com esses desmandos de pretensos professores que fazem parte da Secretaria Estadual da Educação já está mais do que na hora das pessoas terem atitudes não precisamos do revisionismo marxista comunista da pior espécie disfarçada de progressista e dando poder ao lado obscuro e negro da criação o inferno agora vamos falar a verdade será que a Secretaria de Educação de São Paulo retira termo antes de Cristo de livros escolares a história repercutiu nas redes sociais como no Facebook e está sendo usada inclusive como cancho para a propaganda eleitoral antecipada de pré-candidatos a vereadores na internet a publicação tem dezenas de reações documentais e compartilhamentos e causou revolta porém a história não é verdadeira basta ler o texto para perceber que existe algo de errado na publicação o que temos aqui é uma mistura de características de fake news comuns com fake news populísticos e os postos de serviço nas eleições presidenciais de 2018 por exemplo o título ou assunto principal geralmente tem um apelo sensacionalista e costuma ser bastante alarmista além disso o título não costuma se sustentar em geral ele mostra uma informação distorcida ou fala sobre um assunto que no final das contas não aparece ao longo do texto nesse tipo de publicação também é possível observar o pedido de compartilhamento e o apelo ao combate de uma suposta ideologia esquerda ou direita que estaria sendo implementada por fim aos pedidos de compartilhamento para que mais pessoas saibam vale ressaltar que informações falsas sobre ações de secretarias ou órgãos de educação não são unidade a equipe do boas.org já admitiu algumas delas como a que dizia que a secretaria de Estado de Estrela Federal promoveu um curso obrigatório para professores ensinando como atrapalhar o governo Bolsonaro também o que dizia que a prefeitura de Fortaleza teria criado uma cartilha e incentiva a sexualização infantil nas escolas e por fim a que apontava que o Ministério da Educação estaria distribuindo tips case com livros sobre reprodução sexual nas escolas se isso não bastasse ao procurar pela história descobrimos que a base de toda a história foi o vídeo de uma professora explicando que há a era comum no vídeo que fez a história realizar é possível ver a legenda secretária de educação de São Paulo acontece que as mulheres que aparecem no vídeo não são secretárias de educação de São Paulo mas professoras o vídeo na realidade faz parte do repositório de aulas online do Centro de Mídias de Educação de São Paulo criado pela Secretaria de Educação para disponibilizar o conteúdo escolar de crianças e adolescentes durante a pandemia o vídeo em questão aparentemente foi retirado do ar as mulheres que aparecem nas imagens são duas professores de história da rede pública na oportunidade a professora falava sobre as diversas nomenclaturas utilizadas para denominar o período conhecido como AC antes de Cristo e DC depois de Cristo alguns materiais seguem usando o padrão AC e DC entretanto uma parceria de ferramentas educacionais já adotou a terminologia AEC antes da era comum e DEC depois da era comum a professora explicava sobre essa diferença uma vez que o assunto pode gerar confusão nos alunos em um determinado momento a professora afirma que a Secretaria de Educação teria optado pela inclusão da nova nomenclatura nos materiais didáticos para explicar aos alunos a existência de outros termos para designar o mesmo período após toda a confusão o Secretário de Educação de São Paulo Rocieli Soares da Silva publicou uma nota de esclarecimento explicando que na aula em questão a docente de fato falava sobre a inclusão da terminologia além disso reforçou que a Secretaria segue adotando como padrão o termo AC e DC e que a inclusão da nova terminologia não configurou a exclusão da antiga nomenclatura confia a nota publicada no site da instituição os termos AC antes de Cristo e DC depois de Cristo são um padrão da SEDUC para a construção dos materiais didáticos assim como nos livros paradidáticos e de leitura ou de literatura adquiridos para as unidades escolares que são os mais utilizados no Brasil existem outras nomenclaturas que têm sido utilizadas para nominar os períodos antes de Cristo e depois de Cristo AC e DC respectivamente que aparecem em publicações como por exemplo as da revista Orácula ligada à Universidade Metodista ou na revista da Sociedade Brasileira de Arqueologia Como estudante poderá se deparar com nomenclaturas diferentes em outros textos durante sua trajetória acadêmica é importante que eles tenham ciência da existência das mesmas juntamente com o questionamento circula em redes sociais a explicação de uma docente a respeito da utilização destas terminologias neste sentido cumpre esclarecer que a aula em questão procura explicar essa distinção e não representa uma diretriz da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que continua utilizando a terminologia ACDC como o padrão esta posição será reforçada com a equipe da Secretaria em resumo a história que diz que a Secretaria de Educação de São Paulo teria abolido o termo antes e depois de Cristo nos livros didáticos é falsa a Secretaria de Educação de São Paulo afirmou que incluiu a terminologia em aulas virtuais porque a falta de ciência da existência da nomenclatura pode prejudicar os alunos ela afirmou que incluir a nova nomenclatura não significa excluir o termo já utilizado desta forma a Secretaria de Educação aponta que segue utilizando a nomenclatura AC e DC para denominar o período antes e depois de Cristo uma outra notícia a ser admitida George Soros promete ajudar a Argentina se o país prolongar a quarentena e prejudicar Bolsonaro o bilionário húngaro George Soros prometeu ajudar a Argentina se o presidente do país Alberto Fernandes prolongar a quarentena no país e prejudicar o Brasil infelizmente o continente mais atingido pela pandemia da covid-19 é o americano boa parte da situação caótica que estão passando se deu por medidas de isolamento desobedecidas ou não ordenadas em países como Estados Unidos Brasil México Equador e Peru e ajuste também sobre isolamento e a meca que vamos falar hoje de acordo com mensagens que estão circulando na internet o bilionário húngaro George Soros estaria tendo uma influência direta em um dos países da região a Argentina mensagens apontam que ele teria prometido ao governo do país liderado por Alberto Fernandes que daria uma ajuda financeira se a quarentena fosse mantida no país a história foi divulgada por meio de um suposto jornalista investigativo argentino a denúncia chegou ao Brasil com um plus ou um plus ou um que a mais outra condição seria Alberto Fernandes prejudicar o Brasil e Bolsonaro sabe-se lá como encontramos diversos conteúdos na internet dois nos chamaram atenção pelo título bombástico grave denúncia só o Ciali Argentina para prejudicar o Brasil aponta um título Soros promete ajudar a Argentina se Fernandes prejudicar Bolsonaro e prolongar a quarentena aponta outro dos títulos agora vamos falar a sério será que Jorge Soros prometeu ajudar a Argentina se o país prolongar a quarentena e prejudicar Bolsonaro muita gente saiu compartilhando as tais denúncias na internet no Facebook diversas páginas espalharam informação que também rendeu vídeo no YouTube e conteúdos em sites pró-Bolsonaro só um detalhe a informação não procede trata-se de uma denúncia que não se concretizou apesar de a história estar fazendo barulho aqui no Brasil em agosto de 2020 a denúncia bomba surgiu na Argentina em abril deste ano de lá para cá não vimos endoecimento de medidas de quarentena na Argentina tampouco qualquer ação de Fernanda para prejudicar o Brasil e Bolsonaro acho que convive que ele tem muitos problemas no seu país para ficar se preocupando com o nosso desde o início da pandemia a Argentina tem mantido a quarentena porém tem afrouxado regras gradativamente podemos ver reportagens de maio julho e agosto falando sobre a flexibilização do isolamento social ao buscar notícias entre abril e agosto sobre a relação dos dois presidentes vimos o contrário disso no início de julho Fernandes e Bolsonaro participaram da cúpula do Mercosul e o presidente argentino ao contrário do brasileiro adotou um discurso apaziguador em agosto o embaixador da Argentina declarou que o presidente do país quer deixar desencontros com Bolsonaro para atrás ou seja não há nada de ele tentar prejudicar o Brasil é importante citar que a denúncia sobre a proposta de solos para Fernandes foi classificada como fake news na Argentina dentre os argumentos foi dito que o autor da denúncia tem o hábito de denunciar sem nenhuma base sólida e que não há prova nenhuma de que houve tal encontro resumindo a história que aponta que George Soros prometeu ajudar a Argentina se a quarentena da covid-19 for mantida e ele passar a prejudicar Bolsonaro é falsa é uma denúncia que surgiu de uma fonte lá não muito confiável e quatro meses depois não se concretizou espanhola é condenada a dez anos de prisão por colar a própria vagina e acusar ex-namorada vai vendo uma mulher de 36 anos foi condenada na quinta-feira de 3 de agosto a dez anos de prisão por colar a própria vagina e acusar um ex-namorado pelo ataque Vanessa Jesto ou Vanessa Resto contou a policiais que havia sido sequestrada por Ivan Rico quando chegava a casa em León na Espanha a suposta vítima acrescentou tecido posta em um carro preto e horas depois liberada sem minua e com a genitália colada e Ivan foi preso preventivamente porém quando investigadores analisaram as câmeras de um supermercado na cidade descobriu imagens que mostravam Vanessa comprando a cola a análise de uma câmera nas proximidades da casa de Vanessa também revelou que o único veículo que passava pelo ponto onde a espanhola disse ter sido atacada fora um caminhão de lixo policiais também acharam na casa de Vanessa um quiche sequestrado com facas com as quais ela mesma se cortou as revelações forçaram a liberação de Ivan após vários dias presos e o indiciamento de Vanessa apelidado nas redes sociais de la mentiosa del pegamento ou a mentirosa cola a espanhola terá de pagar 25 mil euros ou 157 mil reais aproximadamente de indenização eu sempre acreditei na Vanessa e foi isso que a defendi estou me sentindo humilhada e enganada de ser advogada condenada de acordo com o Daily Mirror e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim certo dia o chefe vai até a mesa de sua secretária e pergunta Índia você quer passear? e a Índia Índia não quer Índia não vai então quer tomar um sorvete? Índia não quer Índia não vai então você quer ir lá em casa? Índia quer Índia vai chegando lá eles não tinham muitas coisas para fazer então o chefe convidou a Índia para ir para o quarto alguns minutos se passaram e eles estão transando de repente a mulher chefe chega o chefe desesperado diz Índia se esconde embaixo da cama sei lá e a Índia Índia não quer Índia não vai Índia gostou ainda quer mais bem feito e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Morim edição de sábado 5 de setembro de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de domingo dia 6 de setembro de 2020 vésperas de feriado da independência se Deus quiser e os anjos que o Senhor permitir tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos um grande criador fui